Saudações turminha, aqui é o Chiquito falando, vai começar mais um vídeo, mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpa para vocês, que por algum motivo o microfone de lapela não funcionou e ele gravou pelo microfone da câmera, e eu só percebi depois que a aula estava toda gravada. Dá para ouvir o áudio, a gente fez um tratamento para tirar o ruído, mas o áudio vai ficar meio ruim dessa aula, tá bom? Para as próximas aulas a gente volta para o microfone aqui funcionando direitinho, tá bom? Mas dá para entender tudo, dá para aprender tudo direitinho, então bora começar o vídeo. Olá amigos do blog do Chiquito, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, para quem não me conhece, e nós estamos aqui fazendo essa série de aulas para revelar alguns segredos do plástico modelismo para você que está começando aí, para você que está dando seus primeiros passos nesse nosso hobby maravilhoso. E nessa segunda aula, a gente vai tratar dos modelos. Na última aula a gente falou um pouco do ferramental básico que você precisa, e a gente não falou quais são os modelos. Então na aula de hoje a gente vai dar algumas dicas de como você vai escolher os seus primeiros modelos, e não se decepcionar com as suas escolhas. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para você receber sempre os novos vídeos do blog do Chiquito, nós vamos fazer essa série de aulas. E lembrando sempre que a gente está ao vivo aqui no YouTube também, todas as quartas e sábados, estamos ao vivo aqui no YouTube do blog do Chiquito, e também estamos ao vivo todas as segundas e quintas, lá no nosso Instagram, arroba, blog do Chiquito. Então, prepara seu chazinho, se acomoda na bancada, e vamos conhecer alguns segredos para escolher os seus modelos. Bora! Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito, e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog, e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções, e recebe brindes exclusivos. Acesse o site, apoia.se barra blog do Chiquito, e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. O link está na descrição. Então, na aula de hoje, a gente vai te ensinar aí alguns segredos para você escolher seus primeiros kits, como que você vai fazer essa decisão de escolha. Eu costumo ensinar para os meus alunos alguns critérios de escolha para que o aluno se oriente, principalmente nesses primeiros modelos, quando você está dando os seus primeiros passos modelos dentro do plástico modelismo. Então, eu separei para vocês cinco dicas, cinco critérios que vocês vão analisar, vocês vão pensar neles antes de vocês escolherem os modelos para os seus primeiros projetos. O critério número um, um dos mais importantes, é escolha modelos que sejam do seu interesse. Comece montando aquilo que brilhe os olhos, aquilo que você tem vontade de fazer, aquilo que você sempre quis ver montado, sempre quis mexer. Por que a gente fala isso? Porque o plástico modelismo, ele não é uma tarefa simples que você faz numa tarde. Ele é um projeto. Você inicia um modelo e esse projeto se estende por alguns dias, meses, até anos, dependendo do que você está fazendo. E ele é feito de uma série de processos, nem todos são agradáveis, nem todos são divertidos, alguns são bem estressantes, principalmente para quem está começando, para quem não tem a malícia, para quem não tem o jogo de cintura para resolver alguns problemas. Então, quando a gente está fazendo aquilo que a gente realmente ama, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sempre teve vontade de fazer, isso pode te dar uma injeção de ânimo para você encarar esses primeiros projetos. Se você está fazendo alguma coisa assim que não te agrada, aquela famosa frase assim, ah, vou fazer esse aqui, vou pegar esse aqui só para treinar um pouquinho, só para ver como é que é, você vai passar por esses momentos estressantes e não vai ter essa injeção de ânimo, porque você não vai ter o brilho nos olhos, você não vai ter a paixão por aquilo que você está montando. Também você pode fugir aí do pensamento, de falar assim, não, mas eu não estou com a mão boa ainda, eu não estou com esse nível todo, eu queria caprichar um pouco mais para fazer esse kit, tá? Se livra um pouco desse pensamento, foge um pouco dessa linha de raciocínio, tá? É comum no modelismo a gente retornar a projetos, né? Porque você gosta do modelo hoje, daqui 20 anos você vai gostar dele ainda, tá? Você vai querer fazer de novo, você vai querer retomar, você vai querer reexperimentar aquele kit, isso é muito comum no modelismo, tá? Então, faz o que você tiver vontade de fazer hoje, novos projetos virão, se você quiser reeditar novos projetos, antigos projetos, pegar coisas que você já montou para ver como comparativo, como está a sua mão, isso é muito divertido e isso acontece algumas vezes nas nossas vidas, tá? É verdade. E ter essa injeção de ânimo, né? Querer ver aquilo que você gosta, aquilo que você ama montado, vai te ajudar a passar por essas etapas que são um pouquinho mais chatas, um pouquinho estressantes, né? Tem momentos do plástico modelismo que ele não vai ser tão prazeroso assim. Com o tempo, quando você for pegando a mão e for entendendo as técnicas, diminuindo a sua quantidade de erros, você acaba se divertindo e relaxando, mesmo com essas etapas que não são tão agradáveis. Tipo, mascarar um canopi, fazer máscara para camuflagem, esse tipo de coisa, vocês vão ver, vocês vão dentro da sua carreira modelista, aí você vai ver que tem momentos assim que não são tão legais assim de fazer, mas mesmo assim a gente vai lá e faz, né? Colar aquele monte de decal, às vezes pode ser chatinho. Se o objetivo final é algo que te brilha os olhos, que te motiva, você vai ter uma ferramenta para te auxiliar a encarar melhor esse projeto. Então, essa é a primeira dica, tá? Certo, tá bom. Já vai para aquilo que você gosta, os temas que você gosta, o que você quer ver montado, já começa por aí, tá? Não se deixa levar por ideias erradas, de pegar coisa para treinar, não tenha medo de estragar os... Não, nada a ver, irmão. A segunda dica é você escolher escalas intermediárias de montagem. Antes da gente falar disso, você que está começando, você já entendeu como que funcionam as escalas? Você já está entendendo bem aqueles números que estão na caixa? Está lá um 35, um 72, um 48. Muito provavelmente a gente vai abrir um vídeo desse aqui só falando de escalas, contando um pouco das histórias, como elas existiam e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente vai ser um pouco mais sucinto, né? E de uma forma simplista, uma forma simplificada, eu resumo dizendo aqui quanto maior for aquele numerozinho do lado da barra, ou do lado dos dois pontos ali, menor é a sua escala. Então, comparando, se você tiver um kit 112 e um kit 172, o kit 172, ele vai ser bem menor que o kit 112. Então, quanto maior o número ali, mais reduzido vai ser o modelo. Porém, essas escalas, elas são muito setorizadas, conforme a vertente do modelismo que você for praticar. É verdade. Então, você tem que prestar atenção que o modelismo ali tem várias escalas e, dependente da vertente que você for, você vai ter que lidar com escalas diferentes. Então, exemplos. Vamos começar pelos autos, pelos carros. Os carros você tem, você começa as escalas, por volta de um 43, que é a famosa escala para autorama, mas você tem alguns kits na escala 43 também. Hoje, eles são raros, hoje eles não estão, é, tão abundantes no mercado, mas eles existem, eles estão por aí, você pode se deparar com algum deles por aí. Aí, depois você começa a partir de um 43, o 43 é um carro pequenininho aí, tá? Até dá para começar por essa escala, mas geralmente são kits mais antigos, eu recomendaria que você iniciasse pelas escalas intermediárias, que são 1,25 ou 1,24 para carros de rua, tá? Carros de rua tem essa escala dupla, 1,24, 1,25, tá? Nesse momento da sua vida, coloca na sua cabeça aí, é a mesma coisa, 1,24, 1,25, não dá diferença significativa, um numerozinho na escala, tá ok, tá? Isso aí é mais um problema de adequação, de tamanho do kit dentro da caixa, Então, 1,24, 1,25 é a mesma coisa para carros de rua, e você tem também uma escala para carros de fórmula, que é a escala 1,20, carros de fórmula, principalmente carros de fórmula 1, vem nessa escala um pouquinho maior de 1,20, também é uma escala boa para você lidar quando você está começando, tá? Depois você parte para escalas maiores, não tem tantos kits, os kits costumam ser mais caros, também você não vai achar tantos por aí, você tem escala 1,12, você tem escala 1,10, você tem escala 1,8, tudo isso, tá? São poucos, são nichados, são caros, e muito provavelmente não seja para você nesse momento, então, se você vai montar carro, foca aí entre um 24, 25 e um 20, tá? Um 43 também, mas muito difícil que você ache um 43 interessante para você montar nesse momento. agora, se você vai para a aviação, você tem escalas diferentes da escala dos carros, tá? Então, você começa lá atrás pela escala 1,141 para 144, não tem muita coisa nessa escala, mas, talvez, você encontre, principalmente, aviões civis, né? Avião comercial, grandes cargueiros, você acha nessa escala, porque já nessa escala pequenininha aí, eles já dão modelos de considerável tamanho, então, se for esse o caso, né? Se você vai montar aviação comercial, 144, pode ser uma escala interessante para você, se você vai fazer aviação militar, essa escala já não é tão interessante para você agora, de início. depois você tem a primeira grande escala da aviação, que é a escala 1 para 72. 1 para 72, é uma escala muito difundida, muito fácil de encontrar, por ser menor, você encontra modelos a bons preços, é uma escala interessante para quem está iniciando, com exceção de aviões muito pequenos, aviões muito pequenos, pequenos caças de segunda guerra, aviões da primeira guerra, nessas escala 1 para 72, eles ficam muito pequenininhos, não é interessante de se trabalhar. Porque o que a gente costuma dizer é assim que modelos muito pequenininhos para quem está iniciando, podem gerar uma experiência muito rasa, uma experiência muito pequena de modelismo, que não vai te preparar para a real experiência que é montar um plástico modelo. Então, uma coisa muito pequenininha, é uma experiência muito rasa, muito curtinha, você pode fazer elas, não estou aqui para ditar regras, nem nada. para você que está iniciando, para você que está iniciando, vai ser uma experiência muito rasa, e você não vai conseguir extrair muita coisa de um kit muito pequenininho, pode acontecer isso com o kit 172, se ele for de um avião muito pequeno. se o avião for um pouquinho maior, essa escala já encaixa bem, já é uma boa pedida. Aí depois você passa para a escala principal da aviação, que é a escala 1-48, a escala mais competitiva, a escala que tem uma gama gigante de modelos, de fabricantes, é a que tem maior número de praticantes nos eventos e tudo mais. é uma escala legal, é uma escala interessante para quem está iniciando, ela tem um bom equilíbrio de peças e detalhamento, para dar uma brincada legal. A escala 1-72 é uma escala boa para quem está iniciando, eu costumo dizer que a escala 1-72 é uma escala muito permissiva, porque o que acontece com a escala 1-72? você consegue exigir menos do modelo, você que está iniciando e você não tem tantas técnicas, tantas habilidades, você consegue com um número menor de técnicas, de efeitos, você consegue extrair um bom resultado da escala 1-72 por causa do tamanho. Mas ela é permissiva, por quê? Porque se você tiver a mão boa, se você souber das técnicas, se você entender do que você está fazendo, você consegue extrair tudo na escala 1-72, consegue fazer efeitos, shippings, botar cinto, botar fotoete, tudo mais, é uma escala que atende bem os dois níveis de modelismo. A escala 1-48 também, ela não é tão permissiva quanto a escala 1-72, ela vai te exigir um pouquinho mais, mas ainda dá para dar uma brincada boa, eu ainda acho uma escala boa para começar a 1-48. Depois você tem as escalas maiores, a escala 1-32 é uma escala grandona, gera kits grandes, temos muitos praticantes, temos muitos modelos no mercado, hoje em dia eles estão em um preço bem inacessível para nós, até por isso não é motivo para ele não ser um modelo interessante para quem está com a relação, porque geralmente são modelos caros. É, tá bom. E a escala 1-32 ela não é nada permissiva, a escala 1-32 ela exige modelistas bem experimentados para que você consiga extrair daquele modelo o que você busca em termos de realismo, de detalhe e tudo mais. É verdade, quer dizer, às vezes não. Se você for muito como eu posso dizer simplista, muito minimalista na montagem de um kit 1-32, esse kit 1-32 vai te passar um aspecto de brinquedo e não vai ficar legal. A escala exige um nível maior de comprometimento, tá? Um nível maior de técnicas, de habilidades e é justamente isso que você novato não tem ainda. A gente vai buscar isso aí, mas você não tem isso ainda, então não adianta você querer extrair o resultado de um kit 1-32 porque não é a hora de você chegar nesse nível ainda. Vai chegar, nós vamos te treinar, você vai chegar nesse nível, mas por enquanto escolhe uma das escalas menores aí, 1-72, 1-48, você vai se divertir, vai aprender bastante. Passando um pouco para a militaria, você tem duas escalas que rimam com a aviação, que é o caso da escala 1-72 e a escala 1-48. A escala 1-72 é uma escala bastante difundida, tem bastante coisa, tem bastante kit, tem bastante coisa legal, bastante coisa baratinha, é uma escala interessante, tá? Tem que tomar cuidado que tem bastante coisa antiga, tem bastante coisa ruim nessa escala também. A escala 1-48 é uma escala muito boa para a militaria, ela equilibra bem o tamanho do modelo e o quanto você consegue evoluir dentro dele. Só não tem muitos modelos, porque é uma escala relativamente nova, é uma escala que está sendo melhor explorada pelas marcas há algo em torno de 10 a 15 anos. Isso vai ver que 10 a 15 anos no modelismo é pouco tempo, 10 anos, eu costumo falar que 10 anos no modelismo foi hoje de manhã. Então, não temos muitos modelos ainda, temos o suficiente para você brincar, para você achar alguma coisa legal para você fazer, mas você vai ver que a oferta de militarismo 1-48 é muito menor do que as outras escalas. E temos a principal escala de militaria que é a 1-35. É um tamanho ótimo na minha opinião para a militaria, dependendo do modelo não fica muito grande, cabe legal na vitrine, cabe legal na bancada, dá para trabalhar bastante efeitos e é uma escala que eu gosto muito quando eu vejo alunos começando pela militaria 1-35, uma escala aí diferente da 1-32, a 1-35 é a escala de militaria. 1-35 é uma escala legal. Acima da 1-35 você tem algumas coisas, principalmente o pessoal que lida com action figure, tem escalas 1-16, tem até escalas maiores, 1 para 8, mas é muito nicho, são modelos muito caros e também exigem bastante experiência para que não vira um grande brinquedo, um grande tanque dos comandos em ação. Então foca na 1-35 e na 1-72. A 1-35 é uma escala boa, a 1-72 dependendo do que você for fazer também cai naquilo de ser uma experiência muito rasa, dele ser pequenininho demais e também tem muita coisa ruim nessa escala para militaria. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. aí passa para naval, só para a gente finalizar os principais, naval como os navios são muito grandes, a escala deles são sempre bastante reduzida. Então você começa ali para 150, tem alguma coisa de 144, aí passa para 1 para 200, 1 para 300, mas dependendo do navio que você for fazer, uma escala 1 para 200, por exemplo, já dá um navio enorme, já dá mais de um metro de casco. Tudo isso? Então o navio tem essa peculiaridade de ter escalas menores, ter os números maiores depois da escala. Eu recomendo que você fique em números intermediários, apesar dos números intermediários nos navios, sejam um pouco caros, porque eles geram kits grandes com muitos detalhes. A escala 1 para 350, escala 1 para 400, gera kits legais para você ter uma experiência profunda dentro do plástico modelismo. Isso falando de aviões, de navios militares, vamos dizer assim, modernos, coraçados, torpedeiros, corvetas, tudo mais. Se a gente estiver falando de veleiros, coisas mais antigas, as escalas podem variar muito, então aí não tem um raciocínio de escala fixo, você vai mais ou menos pelo tamanho do kit, você vai para essa experiência, mas se você montar um veleiro desse tamanho, você pode ter uma experiência um tanto quanto rasa, quando você montar um veleiro aí de 15, 20, 25 centímetros, você pode ter uma experiência mais legal, uma experiência mais profunda dentro do plástico modelismo. Então, essa foi a segunda dica, tá? Não escolha coisas muito pequenininhas para iniciar, porque você não vai ter a experiência completa do hobby, também evite as coisas muito grandonas, porque as coisas grandonas exigem espaço, exigem ferramental, exigem experiência do modelista, e são coisas que você que está iniciando agora não tem, você não tem espaço, você está montando aí no cantinho da sala, né, que a patroa deixou, você não tem ferramental, porque você está montando os seus testes de ferramentas ainda, aí você não tem experiência, porque você está começando agora. Então, kits maiores exigem as três coisas que você não tem ainda, mas a gente está indo lá buscar. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica, ela é uma dica difícil para um iniciante pôr em prática, mas eu vou dar ela mesmo assim. A terceira dica é, escolha por kits de dificuldade moderada. Como assim, Chiquito? Vamos lá, vamos explicar. Você tem, você tem três categorias de kits que, na minha opinião, é interessante você não lidar com eles agora. A primeira categoria é a que a gente chama de Easy Kits. Cada marca pode dar o seu nome. Algumas chamam de Snap Kit, outras chamam de Easy Assemblage, vai depender da marca, não existe uma norma. Mas são kits que eles têm uma montagem, uma estrutura mais simples, tem uns kits que já vêm até pré-montados, você só vai ter o trabalho de fazer uma pintura. Esses kits não são ruins, não há problema nenhum na existência desses kits. Acontece que eles vão te entregar novamente uma experiência rasa, eles vão te dar um feedback de modelismo que não é o modelismo, não é o que a gente pratica. Isso aí é interessante de repente para um adolescente, uma criança que está começando a pegar uma coisa nova, não ter que lidar com tanta cola, com tanta ferramenta de corte. mas você que quer montar um kit de verdade, você vai acabar tendo uma experiência novamente muito rasa fazendo esses kits Easy Kits, Snap Kits, Assemble Kits, aquilo lá não é o plástico modelismo. Pode até ser uma coisa legal, geralmente a gente vê pessoas que só praticam esses modelismos fáceis, mas isso não é o plástico modelismo em si, então esses kits aí vão acabar facilitando a sua vida mas não vão te treinar para nada. Então a gente, eu recomendo que você evite um pouco esses Easy Kits que existem por aí, nada contra, mas para termos de aprendizagem eles não tem muito algo que nos ensinar. É verdade. Depois você tem duas categorias de kit que você precisa evitar na sua vida, isso aí é um pouco mais difícil de você saber se você está embarcando numa dessas ou não. existem os kits que são ruins. É como tudo na vida, tudo por onde você passou, tem os kits bons e tem os kits ruins no plástico modelismo. Tem gente que gosta de montar kit ruim? Tem gente que gosta de pegar kit ruim e fazer um serviçal em cima? Tem! Essas pessoas existem, e são trabalhos louváveis. Mas para você fazer isso, para você chegar nesse nível, você precisa novamente de experiência, você precisa de malícia, de jogo de cintura, você precisa de um ferramental bacana, porque você vai ter que desenvolver um monte de solução para o kit. E são duas coisas que você novato não tem. Você não tem experiência, você não tem ferramental. Então, você vai pegar um kit ruim na sua mão, ele vai te passar uma experiência deturpada do que é o plástico modelismo. Ele não vai te ensinar o que é o plástico modelismo, ele vai te ensinar o que é o plástico modelismo ruim. Isso pode ser muito desestimulante para quem está começando. A pessoa pode começar para um kit ruim e achar assim, ah, o plástico modelismo é isso, não gostei, não quero praticar. Não, pessoal. Não, nada a ver, irmão. O plástico modelismo não é isso, o plástico modelismo não é feito de kits ruins. Também tem um outro tipo de kit que você precisa fugir deles, pelo menos agora que você está nos seus primeiros modelos, que são os kits muito difíceis, mas que não são kits que são ruins, são kits que são difíceis. Existe uma quantidade de modelos disponíveis por aí, que eles são feitos para modelistas experientes. eles exigem modelistas experientes, modelistas com jogo de cintura, modelistas com um bom ferramental, com um bom repertório de referências. São aqueles kits que eles não andam de mãozinha dada com você, eles cobram coisas de você. Coisas que você talvez não tenha porque você está nos seus primeiros passos, você está nos seus primeiros modelos. Então, tem algumas marcas, aí a gente vai falar um pouco de marca na próxima dica, mas tem algumas marcas que são ótimas, a gente adora, a gente adora montar o kit dessas marcas, mas de forma alguma são recomendados para iniciantes, porque vai exigir coisas que o iniciante não tem. Então, tem uma camada intermediária de kits que são ideais para quem está começando. São kits que não são muito difíceis, tá? E também são kits que não são ruins, eles encaixam bem, eles entregam uma boa engenharia, uma boa arquitetura, vão te passar uma experiência boa para você passar pelas primeiras etapas do modelismo sem muito estresse, sem muitos traumas, você poder focar a sua curva de aprendizagem em coisas legais, como pintura, como junção de emendas, essas coisas que são do nosso dia a dia, e não entrar pela porta dos fundos no plástico do modelismo tendo que corrigir peça, corrigir kit, ou então tendo que lidar com kits muito difíceis, kits que podem ir além das suas capacidades nesse momento. Como que a gente sabe se um kit é ruim, se um kit é bom, ó, eu vou falar um pouco aí disso na próxima dica, mas aquilo que a gente já falou, por exemplo, de escala, escala também já pode te dar um referencial aí, né, então, você já sabe que os kits 1.32 hoje em dia vão ser os kits mais sofisticados, os kits mais bem buscados, então as escalas intermediárias, 1.72, 1.48, 1.25, por acaso, são as escalas que abrigam maior quantidade de kits desse patamar, que eu disse, de kits intermediários, tá, mas é difícil de saber, o melhor jeito de saber é você consultar algum modelista que tenha lidado ou que conheça esse kit, você pode entrar em contato com algum conhecido seu, a pessoa que te apresentou o hobby, ou com com o chiquito, você manda aqui mensagem para o chiquito e pergunta, a gente passa muito tempo do nosso dia matando essas charadas, tá, ou então você pesquisa no Google, vê se tem review, né, procura lá a review do kit pra você saber aí se o cara teve muita dificuldade, né, só de você pesquisar o kit na internet e ver muitos kits montados daquele modelo que você está querendo, já é um bom indício de que aquele kit tem uma montagem bacana. Uma outra dica também, tá, é que nas caixas de algumas marcas, tá, existem um parâmetro ali de dificuldade, né, que tinha dificuldade 1, dificuldade 4, dificuldade de skin. Pegue essa informação, e joga fora. Que? Como? Isso aí, isso aí impresso nas caixas dos kits não serve pra nada, não serve pra nada, isso não quer dizer nada, tá, isso aí é engordo dos fabricantes pra tentar te empurrar alguma coisa, tá, porque tem muita coisa ruim, muita coisa que não presta, que eles vendem ali, ou falando assim, que é um kit nível 1, de detalhamento simples, ou falando que é de nível 5, que é o kit pra as modelistas experientes, mas acaba sendo só uma máscara pro kit ruim, tá, pra essas dificuldades da caixa, não refletem nada a vida de um modelista, tá, você não escolhe seus modelos por causa da dificuldade dos kits, tá, as marcas mais honestas, as marcas mais justas, nem colocam isso na caixa, tá, era comum a gente ter essa experiência na época das lojas, você poder abrir a caixa, né, dá pra ter uma noção do que que você tá comprando quando você abre a caixa, hoje a gente tá muito no online, a gente compra muito pela internet, é mais difícil de saber, mas o melhor jeito de saber é perguntar, procurar por review, procurar por testes, tá, que é mais ou menos o que a gente vai falar agora na dica 4, a dica 4, ela tem muito a ver com a dica 3, tá, é uma coisa complementada a outra, tá, mas a dica 4 é, não escolha seu kit por marca, tá, porque isso nem sempre funciona, tá, às vezes funciona, mas às vezes não, quer dizer, às vezes não, vou explicar por quê, então, a gente tá lá buscando um kit intermediário, um kit que não seja muito difícil pro iniciante montar, o cara vê lá um kit da Revel, a venda lá, conhece a marca, lembra ter visto, é uma marca referência, tá, comprar um kit que vem na caixa da Revel, te garante que você vai receber um kit bom, um kit desses quesitos que a gente já citou aqui, não, não, não vai, por quê? O que que acontece com as marcas, por que que não dá pra comprar kits por marca, não dá pra confiar 100% numa marca, tá, por que essas marcas principais, que elas são antigas no mercado, algumas tem 20, outras tem 30, algumas tem 60 anos de mercado, tá, essas marcas, elas gostam muito de fazer o reaproveitamento dos moldes, tá, quando você produz um molde, produzir um molde pra você fazer um kit, é um processo caro, envolve engenheiro, envolve retífica, envolve indústria, envolve projeto, envolve marketing, envolve um monte de coisas, e quando você tem isso na mão pronto, essas marcas vão tentar extrair todo o suco desse limão, tá, isso pode querer dizer de kits que estão à venda, que estão em linha, que estão em catálogo de seus fabricantes, a 10, 20, 30, tem kits dos anos 60 em catálogo, porra, tudo isso? Tem kits dos anos 50 em catálogo, tá, e essa essa marca temporal dos kits é um quesito importante, é uma coisa que você pode ficar de olho por aí, hoje eu estava aqui, esse vídeo está sendo gravado em 2021, se você pegar kits de 10 anos atrás, 2011, para nós, esses kits ainda são ótimos, tá, 10 anos atrás do plástico modelismo, é ontem, hoje de manhã, foi 10 anos atrás do modelismo, tudo isso, porque os moldes são muito reaproveitados, todos os kits que foram projetados em 2011, estão aí no mercado, vendendo super bem, a gente adora eles, porque eles já são moderníssimos, tá, os kits dos anos 2000, estão todos no mercado, os kits dos anos 90, boa parte deles estão no mercado, nos anos 90, as marcas já faziam coisas boas, já faziam coisas legais, os kits dos anos 90, geram bons projetos até hoje, quem não fazia kit bom nos anos 90, já era sem vergonha, esse é o tal do Mula, porque você já tinha CAD, você já tinha retífica computadorizada, você já tinha um monte de recurso que dava para fazer ótimos kits nos anos 90, quem se ligou nisso, fez ótimos moldes nos anos 90, e são moldes que os modelos são vendidos até hoje, tá, os anos 80 também, tem coisa, tem bastante coisa dos anos 80 circulando por aí, marcas como a Revel, que são muito antigas, tem todas essas marcas, e ainda tem coisas muito antigas, de uma época pré-computador, pré-CAD, pré-CNC, são coisas que estão muito datadas, são coisas que estão fora daquilo que a gente pratica hoje, então, você já tem coisas aí que são antigas, mas que não são boas, mas que as marcas exploram por questões mercadológicas, para entrar na hype de alguém, então, alguém lançou, sei lá, um 109 novo, subiu a hype de 109, o cara tem um 109 dos anos 60, e lança a hype junto, põe uma caixa nova, para ver se vende, né, na curva do outro, aí o pessoal vai pegar o kit que saiu agora, vai ver que ele está caro, vai ver o da Revel ali, que está barato, não é dona Revel, vê o kit da Revel que está barato ali, caixa nova, bonita, vou comprar esse Revel que está mais barato, o cara deixou de comprar um kit de 2015, para comprar um kit de 1968, isso acontece muito no modelismo, tá, marcas que estão aí há muito tempo, praticam muito disso, de reaproveitamento de modos, tá, um exemplo disso, a Revel é muito boa de fazer isso, mas também nós temos a Italeri, nós temos a Academy, nós temos a Tamiya, nós temos a Rasegawa, grandes empresas, empresas importantes para nós, que ainda embalam coisas muito antigas. tem uma exceção aí nessa conversa, que é o seguinte, existem algumas marcas que sempre fizeram kits, no mínimo, razoáveis, né, por exemplo, Tamiya, que é a nossa grande referência de marca, né, a Tamiya nunca fez uma porcaria muito grande, tá, assim como a Rasegawa, sua concorrente japonesa, essas duas, elas estavam sempre brigadas ali, elas nunca soltaram coisa ruim, elas sempre buscaram aí o high-end da produção do próximo modelismo, tá, lógico que o high-end, o top de linha dos anos 60, não vai ser o top de linha dos anos 2020, tá, tem um gap aí temporal bastante significativo, tá, mas, o que a Tamiya fazia nos anos 60, 70, o que a Rasegawa fazia nos anos 70, anos 60, ainda é praticável, uma palavra boa pra gente dizer aqui, praticável, ainda dá pra encarar um kit dessa época, dessas marcas, e ter uma experiência minimamente razoável, tá, você tem que tomar cuidado com kits muito antigos pra você ver se você não tá pegando um kit da época, né, porque pode ser só o molde da época, mas uma embalagem nova, com decal nova, caixa nova, esse apartamento tá indo atrás aí, achando mesmo em lojas, as lojas comercializam muitas coisas usadas, pegando um kit que não é apenas o molde da década de 60, mas é a caixa da década de 60, aí você já vai ter problema com decal, problema com um monte de coisa, com plástico quebradiço, tá, e você, como novato, você não tá na hora de ter que lidar com esse tipo de coisa. Como que a gente pode prever um pouco disso, tá, como a gente pode analisar um pouco dessa questão. Existe um site muito bacana, um site que praticamente indexou todo o plástico do mundo, se chama scalemates.com, tá aqui na tela, scalemates.com, esse site, inclusive, ele é traduzido para o português, e lá, ele mostra toda a árvore genealógica do modelo que você tá querendo comprar. Então, antes de fechar negócio, entra nesse site scalemates, digita lá o kit que você tá comprando, e veja de quando é esse modelo, tá, se ele é apenas um rebox, tá, se ele é um new tooling, se é uma nova ferramenta, nova ferramenta significa que a marca refez o projeto, ou se ele não é apenas um rebox de um kit que foi feito lá atrás, e você tá caindo aí na pegadinha da Revel, da Italeve, da Academy, de reembrulhar um kit lá dos anos setenta, numa caixinha moderna aí, tentando fazer o famoso kit pegadinha. Tá, também vale a dica, procure modelistas mais experientes, procure fóruns, procure grupos de WhatsApp, procure chiquito, procure reviews, tá, pra você ter uma ideia aí do que que você tá lidando, tá, essa questão temporal é importante, da segunda metade dos anos oitenta e em diante, já se fazia excelentes modelos, até modelos de antes, né, tem coisa boa dos anos setenta, coisa boa dos anos sessenta, mas já começa a ficar um pouco mais limitado, mas o que vai dizer mesmo é a experiência de alguém, ou review de alguém, tá, vale aí um, uma dica dentro da dica, tá, pra você que tá começando, cuidado com review unboxing, cuidado com review unboxing, você sabe o que é um review unboxing? Pois bem, tome cuidado com review unboxing, tá, eu mesmo faço de vez em quando no Instagram, mas não tome review unboxing como critério de escolha, tá, porque no plástico modelismo, review unboxing não serve pra nadar, é verdade, quer dizer, às vezes não, só serve pra fazer videozinho no Facebook, no YouTube e no Instagram, é a única coisa que serve unboxing pra tiçar a lombriga dos outros que estão vendo vídeo, tá, procure é, reviews de pessoas que montaram o kit, tá, porque tem muito kit ruim em ótimas embalagens que impressionam qualquer um na hora do unboxing, tá, tomem cuidado com o review unboxing, mesmo quando for o chiquito fazendo, tome cuidado, procure reviews, procure opiniões de pessoas que montaram o kit, tá, que hoje a gente tem dois hobbies dentro de um só, você tem o box modelismo, que é a pessoa que coleciona caixas, pessoa que gosta de comprar kits e nem sempre monta seus kits, e você tem o box modelismo, que é a pessoa que pede esse monte de peça na caixa e bota pra funcionar, tá, a opinião sobre o mesmo kit desses dois modelistas diferentes pode ser completamente diferente, e você tá aqui pra montar seus kits, então, fique de olho nos reviews um box, tá, eles costumam gerar aí umas boas pecadinhas, vai atrás de quem montou o modelo. A quinta e última dica é basicamente um resumo das últimas quatro, mas, tenho que dizer, tá, como professor de plástico e modelismo, eu identifiquei o maior mal do modelista iniciante, aquilo que mais tira novos praticantes do hobby, que desanimar pessoas do hobby. Fuja da frase, vou fazer esse pra treinar, já disse isso ali, vou fazer esse aqui só pra treinar, não, vou pegar esse aqui só pra sentir, fuja disso, fuja, corra desse pensamento, tire esta frase da sua mente, limpe sua alma desta frase, porque isso não funciona. Ah, vou pegar esse kit ruimzinho aqui só pra ser o primeiro, só pra ver como funciona, presta atenção, kit ruim não treina ninguém pra nada. É verdade. Kit ruim só serve pra você ter ódio do kit ruim. Kit ruim não te treina pra nada, tá, você quer montar kit ruim, tem gente que gosta de montar kit ruim, isso aí existe no mundo e não tem problema nenhum. Só que você precisa ter experiência, ter malícia, ter jogo de cintura pra chegar no kit ruim e conseguir extrair alguma coisa dele. Você é novato, tudo que você não tem é malícia no prático modernismo, você não tem esse jogo de cintura pra resolver problemas que o kit te apresenta. Você sentou na sua bancada com o seu kitzinho, seu estiletezinho de papelaria e sua cola superbonda pra você ter momentos relaxantes aprendendo um hobby novo, não tendo que resolver falhas de engenharia de alguém que ficou com preguiça de fazer um kit decente lá em 1900 faz tempo, tá, não ponha esse pensamento, você vai começar por kits bons, kits agradáveis, kits que funcionam, tá, esses modelos vão te dar a experiência no próximo modelismo, eles vão te ensinar, vão te ensinar o que é o próximo modelismo, o que é relaxar montando peça, limpando peça, colando peça, tá, isso de falar, não, peguei um simplesinho aqui, peguei um baratinho porque é meu primeiro, isso é o que mais tira novos praticantes do hobby, o cara vai pegar aquilo, o cara vai achar que tudo no modelismo é daquele jeito e não é, tem muita coisa legal, tem muita coisa divertida, tem muita coisa que rende ótimos trabalhos, né, e eu não tô falando de kits caros, não tô falando de top de linha, não tô falando de kits, não, tem muita coisa aí, anos 90, tem muita coisa na coleção da galera, tem muita coisa ali na seção de usado das lojas, que rende ótimos serviços, experiências maravilhosas, agradáveis, vão te dar aquele momento de prazer, aquele momento de você relaxar depois de um dia difícil de trabalho, sentar na sua bancada, montar seu kitzinho, tá, fuja de kit ruim, pelo menos por enquanto, por enquanto agora que você é um novato, tá, não venha aqui ditar regra de ninguém, não venha aqui dizer como as pessoas devem praticar seu hobby, aham, sei, tem gente que gosta de fazer kit ruim, melhorar kit ruim, tem gente que gosta de fazer kit em scratch, scratch building, você sabe o que é scratch building? Scratch building é fazer kit com, com, fazer kit com 100 kit, né, você quer fazer o avião e você não tem o kit, você vai e faz o avião do mesmo jeito, usando folha de sireno, sucato de plástico, lata de cerveja, o que você tiver na mão, tá, cada um pratica o seu hobby, o que eu tô dando aqui são sugestões para quem está iniciando no hobby, tá, e precisa dar os primeiros passos até para se encontrar dentro do hobby e depois se posicionar naquilo que você quer fazer, você quer fazer kit bom, kit top, kit novo, fatuete, que assim, você vai, você vai chegar nesse nível, você quer fazer scratch, você vai chegar nesse nível, você quer pegar a kit de cola dos anos 60, você herdou do seu avô e fazer alguma coisa legal, você vai chegar nesse nível, mas enquanto você é iniciante, quando você é novato, você precisa treinar um pouco, você precisa criar algumas habilidades dentro de você que você não tem, tá, então, você vai, é, primeiro, é, pegar essa prática com kits legais, kits que te ajudam, kits com manuais bons, kits, que eu chamo de, kits que pega na mãozinha e fala, vem cá modelista, eu vou, eu vou te mostrar o maravilhoso mundo do clássico modernismo, tá, então, essa é a quinta e última dica, fuja da frase, vão fazer esse pra treinar, a não ser que seja um kit, kit bacana, vou fazer esse pra treinar, o que que é? Um tá minha, um pra mim, tá legal, tá, justamente é, o que que você vai fazer essa bomba aqui, ah, não, porque eu vou fazer esse kit pra treinar, né, fuja disso, isso aí, isso aí não treina ninguém, só treina as pessoas a ter ódio pela vida, tá, bom, pessoal, espero que essas dicas tenham sido úteis, pra vocês, se orientarem na compra dos primeiros modelos, tá, deixe à disposição, na descrição do vídeo, tem o WhatsApp, tem o e-mail pra falar pro Chiquito, a gente ajuda você, a escolher os seus primeiros modelos, espero que eu tenha sido útil aqui nas minhas dicas, e te preparado pra você adquirir os seus primeiros modelos, você dá sequência nas próximas aulas, nas próximas aulas, a gente vai iniciar aí, é, um plano de montagem, vai ensinar as técnicas básicas pra vocês, pra vocês, iniciarem seus projetos de forma geral, né, então, vai ser de forma ampla, independente do que você, for montar, você vai obter aí, as informações que você precisa, tá, mas por enquanto, a gente vai ficar por aqui, espero que eu tenha ajudado aí, pra você, tomar a sua decisão, de compra, tá, se você chegou até aqui, não deu seu like ainda, dá seu like aí, ajuda o Blobchiquito, compartilha esse vídeo, meus amigos, bota aí na sua, timeline, nas suas redes sociais, e, se possível, torna-se um padrinho do Blobchiquito, tá, venha ajudar, a gente manter aqui, o projeto funcionado, a internet paga a luz acesa, a gente conta, com a ajuda, dos padrinhos do Blobchiquito, acesse nosso, site de apoio, o apoia.se, barra, Blobchiquito, tá aqui, na tela, pra vocês, também tá no link, da descrição, e lembrando, que a gente também, tá sempre ao vivo, aqui, todas as, quartas, sábados, vem, montar aqui, tipo a gente, a gente faz companhia, te ensinar umas coisas legais, tá bom? Vamos ficar por aqui, e, a gente se vê, na próxima, vídeo aula, aqui, do Blobchiquito. Tchau, YouTube! Conheça o curso de plástico modelismo, do professor Chiquito. Já são 14 anos de experiência, lecionando o plástico modelismo, e treinando modelistas, para competições. Mais de 300 modelistas, já foram treinados pelo Chiquito. Centenas de prêmios, conquistados, com alunos. Aprenda plástico modelismo, montando seus kits, sempre com aulas presenciais, na cidade de São Paulo, ou, aulas virtuais, sempre ao vivo, para todo o Brasil, e para o mundo. Aprenda aviação, militaria, autos, navios, e o que mais, você quiser montar. Do básico ao avançado, aerografia, montagem de dioramas, e figuras. Aulas com horário marcado, mas atenção, as vagas, são limitadas. Para mais informações, agenda e valores, entre em contato com o número, ou e-mail, que está na descrição do vídeo. Ah, e vale lembrar, todos os modelos desse comercial, são modelos, dos alunos do Chiquito. Venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito. 14 anos, lecionando o plástico modernismo. e-mail, e-mail, Obrigado.